Olá, pessoal, meu nome é Dulce Guiara, eu sou aqui de Blumenau, Santa Catarina, e eu venho hoje aqui na minha primeira dica de costura, dar a minha dica de como fazer a emenda de viés na diagonal e viés com canto mitrado. Então, pessoal, a primeira coisa que vamos fazer é mudar a posição da agulha pra 1 cm. Como vamos trabalhar com viés de 5 cm, eu prefiro deixar uma margem de 1 cm do trabalho, então, modificando a nossa agulha para 1, tá? Quem preferir pode trabalhar com um pouquinho mais até chegar aos 0,75 mm, tá? Eu prefiro trabalhar assim com 1, e também quem prefere pode fazer com viés duplo. Aqui vamos trabalhar com viés simples. E quem não tem as máquinas que fazem essa modificação de agulha, pode modificar pra esquerda ou pra direita, tá? Quem puder, ou então, deixando uma margem no calcador, tá? Vamos mostrar. Então, pessoal, vamos começar fazendo a emenda do viés na diagonal. Então, vamos juntar aqui, tá? As duas partes do viés, tá? Direito com direito do tecido, tá? Vamos deixar uma margenzinha de mais ou menos meio centímetro, tá? Pra fazer a emenda, tá? Dos dois lados, das duas pontas do viés, tá? Aqui nós podemos simplesmente dobrar, tá? E fazer aqui uma diagonal, vincar com a unha ou com o vincador do tecido, tá? Quem se sentir inseguro em fazer a costura com esse vinco, pode vir aqui, tá? E fazer um risco com a caneta térmica ou com o lápis térmico, tá? Mas é muito importante que esse vinco ou esse risco seja exatamente aqui, desse vértice até aqui. Então, a nossa costura vai precisar ser de um ponto a outro, tá? Exatamente, para que no outro lado a costura fique perfeita, tá? Então, vamos à costura. Então, aqui temos a nossa costura, tá? Com a emenda perfeita, podemos cortar o excesso. Abrimos a costura. Abrimos a costura. E agora, podemos costurar. Então, pessoal, o trabalho que vamos colocar o viés aqui é um americano, tá? Eu vou deixar aqui aproximadamente uns 10 centímetros, tá? Para depois podermos fazer a emenda do viés, tá? Deixando uns 5 dedos, 10 centímetros, vamos ainda deixar uma margem aqui de mais ou menos um palmo, tá? E começar a costurar o viés dessa posição aqui, tá? Baixando o nosso calcador rente com o trabalho, tá? Então, sempre vamos costurar aqui rente, descendo o calcador. Então, como comentei, trabalhando sempre aqui a 1 centímetro da margem, tá? Começando a costura aqui, não precisa fazer o arremate. Chegando aqui no final, depois com o tempo, conseguimos identificar o espaço que temos que deixar aqui, tá? Então, aqui, eu tenho que deixar o mesmo 1 centímetro que eu estou deixando aqui. Mas, para a gente saber qual é o tanto que temos que deixar, sempre ficamos em dúvida. Então, podemos levantar o calcador, virar o trabalho, sem tirar a agulha, tá? Baixando aqui o calcador, conseguimos identificar que, ó, ele está exatamente na mesma posição. Então, você pode voltar o trabalho, fazer um arremate desse ponto, ou sair aqui na diagonal, tá? Eu vou fazer os dois jeitos para mostrar para vocês, tá? Eu prefiro sempre arrematar. Arrematou, tá? Saiu com o viés, vamos levantar o viés, tá? Fazendo aqui uma diagonal, tá? Segura nessa posição e desce o viés. Volta lá para a máquina, costura desde o início. E agora, até o final novamente. E agora, até o final novamente. Chegando aqui no final, vamos deixar o mesmo um centímetro, tá? Então, vamos virar, verificar se está do tamanho do calcador, exatamente do tamanho. Podemos virar, tá? E se você preferir, fazer a diagonal. Eu não gosto de fazer a diagonal, porque eu, dependendo do trabalho, às vezes a gente está com um trabalho grande, você precisa virar o trabalho completamente para fazer a diagonal. Quando é um trabalho pequeno, não tem problema. E aí, sair aqui, tá? Não precisa arrematar, tá? E aqui, ó, formamos novamente a diagonal. Vamos virar o trabalho, tá? Seguramos lá o viés nessa posição e descemos com ele aqui novamente, formando o cantinho perfeito. E vamos até o final do trabalho. Então, pessoal, chegamos aqui na última etapa, tá? Do viés. Vou fazer somente um arremate para segurar o tecido. Vamos tirar da máquina. E agora, vamos fazer a emenda, tá, pessoal? Então, a emenda final do trabalho, tá? Eu tinha aqui o meu começo, que deixamos uma margem de um palmo, tá? Agora, vamos fazer o encontro das duas tiras aqui, tá? Então, pessoal, vamos dobrar o tecido que vem de cima para a direita, formando a diagonal, tá? E o tecido de baixo, vamos dobrar para a esquerda, também formando essa diagonal. Porém, não vamos juntar os dois tecidos, literalmente, para fazer a emenda. Vamos deixar aqui, aproximadamente, meio centímetro, um pouco mais, 0,75 milímetros, tá? Por que não vamos juntar? Porque depois, quando fizermos a emenda do viés, a máquina, automaticamente, quando costura, ela traceja um pouco o tecido junto na costura. E, às vezes, quando chega aqui no finalzinho do viés, pode fazer uma preguinha, tá? Então, para não acontecer isso, vamos deixar aqui o tecido bem justo, tá? E deixando essa margem de um pouquinho mais que meio centímetro, tá? E vamos juntar as duas diagonais aqui, tá? Quem preferir, pode fazer um risco com a caneta, tá? Vamos dobrar o nosso trabalho para poder trabalhar aqui com o viés dobrado, tá? E aí, juntando os dois vincos, vamos costurar exatamente nessa diagonal, tá? Quem sentir insegurança, pode vir aqui e riscar com a caneta, ó, deste ponto até este ponto. E antes de cortar o excesso, vamos ver se ele aqui está perfeito. Então, ó, esticando aqui, não tá sobrando tecido, tá? Então, eu posso cortar o excesso. Tá? Tiro aqui. E vamos abrir a costura aqui também, tá? E agora, finalizar a costura. Ó, quando acontecer de formar uma preguinha, vocês podem dar uma esticadinha aqui no tecido. E finalizar, tá? Ó, está perfeito. Podemos fazer aqui, ó. O viés com canto mitrado, tá? O cantinho, perfeito. Então, pessoal, quem preferir, pode finalizar a mão aqui pelo avesso com ponto invisível. No próximo vídeo, eu vou explicar como eu faço, tá? Pode passar uma costura bem rente aqui, cuidando sempre pro lado direito ficar perfeito. Eu, na realidade, não gosto de fazer costura à máquina, mas se preferir, de preferência, que faça pelo lado direito, para que o lado direito fique perfeito, tá? Ou então, também, fica legal, pra quem não tem tempo, pra fazer a mão, fazer um bordadinho nas máquinas que tem a possibilidade de fazer um bordado. Ok? E aí, depois, num outro vídeo, eu vou explicar como fazer esse acabamento aqui do cantinho mitrado também, na parte de trás. Ok? Essa foi a minha dica de fazer emenda de viés na diagonal e canto mitrado. Espero que tenham gostado. Se gostou, pode curtir o meu vídeo. Se puder, compartilhe. E até a próxima dica. E aí, depois, eu vou explicar o meu vídeo.